Obrigado, Deus abençoe vocês todos que vai estar com nós nesse momento. Uma live de... Poucos minutos. Obrigado. Aqui em Itaem, litoral sul paulista, está chovendo. Graças ao bom Deus, chovendo, pelo menos nós podemos respirar sem gastar nada. Obrigado. Aqui estou. Obrigado. Estou aqui. Focar. Olhar. Estamos juntos. Obrigado. Deus abençoe sempre. O mundo está derretendo. Então, temos que reciclar, né, gente? Essa que é a grande verdade. Temos que reciclar tudo aquilo que se vê ao nosso redor para evitar grandes desastres ambientais. Ok? Chovendo aqui em Itaem, graças ao bom Deus. Chovendo. Mas que logo, logo vem o sol, não é? Estaremos todos de boa. Ok? Obrigado. 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 Obrigado aos inscritos, a todos vocês que estão conosco. Sempre. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. E eu vou mostrar para vocês o frigobar. Que eu vou entregar amanhã, né? Deu bastante trabalho. Bastante modificações. Mas estarei aqui para mostrar para vocês. Aqui estou. Ok? Bem. Graças ao bom Deus. Hoje, vou mostrar para vocês o frigobar. Que eu vou entregar. Vocês podem ver que é assim que funciona. Esse frigobar está aqui há uns seis meses. Mais ou menos. Agora, como que é possível? Como que é possível? Você está com qualquer tipo de aparelho. No seu estabelecimento. E tem que esperar seis meses. Para receber. Complicado, né? Pois bem. Muito complicado. Então, aqueles que estão aqui no canal, né? De refrigeração. Como assim. Está. Identificado. Ok? Sei que muitas pessoas. Do mundo. Do planeta Terra. Condenam, né? A nossa. O nosso trabalho. Com o procedimento de nossas vidas. Agora, o que eu posso dizer é que. Muitas das coisas. Que acontecem no nosso planeta Terra. Em relação. Ao que eu estou mostrando para vocês agora. Que eu vou mostrar. Está aqui. O frigobar. Que eu já consigo mostrar para vocês aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí, pô. Aguenta aí, caralho. Vou mostrar para vocês aqui. Vou falar coisas bem bacanas para vocês. Quer ver se eu consigo. Mostrar. Ó. Está vendo. Esse aí é um frigobar. Tá. Não tinha essa capa aqui. Não funcionava. Não gelava. O frigobar. Era altamente. Destruído. Está funcionando. Vocês podem notar. Que o seu vidro. Está. Gelado. Ok? Gente. Neste mundo. Somos. Uma outra década. Ok? Somos uma outra década. De forma que. A refrigeração em si. Que é o. O conteúdo do meu canal. Posso afirmar para vocês. Sou do tempo da Almônia. Do tempo da. Salmoura. Lembra-se? Quando a gente. Colocava as forminhas de. Sorvete. Para fazer. Dentro da água. Com sal. Tá. Não. Não. Naquela época. Em 80 e pouco. No meio de 80. Já fazia muito tempo. A gente. A gente. Não tinha. Tudo isso. Que tem agora. Essa babuzeira aí. E a gente. Usava. O que a gente. Conhecia. Ó. Como que a gente. Fazia. Para testar. Uma salmoura. Hoje. É tudo na placa. Para quebrar. Para estragar. Para tomar o dinheiro. Nosso. Ok? Tecnologia. Avançada. O que eu acho. Ó. Parou aí. Parou o meu. O meu frigobar. Parou aqui ó. Tá vendo? Pera aí. Aí. Obrigado. Vamos chegar um milhão aqui. Eu quero que chegue rapidinho. Que eu. Eu estou de cabelo branco. Ó lá. Dá para notar? Fiz 68. Obrigado. Obrigado para vocês. Chega dando like. Se inscreva no canal. Resolvi abrir essa live aqui. De repente. De repente. Sabe? Deus. Manda para gente. O que nós devemos fazer. E nós executamos. Só o que ele manda. Porque o mandatário. É ele. E vai ser sempre. Ok? Então vamos ao princípio. É. A refrigeração. A refrigeração. Em si. Complicou a situação. Porque o povo hoje. Está. É. Concentrado. No que é bonito. Maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. É o termo de refrigeração. É o termo de refrigeração. Certo gente? Não. Não vamos mudar o métier. Ok? Resolvi essa live aqui. Para vocês. De repente. Recentemente. Aqui está chovendo. Itanhaém. Ó. Está vendo? Chovendo. Graças a Deus. Estamos com ar limpo. Aqui em Itanhaém. Litoral Sul Paulista. Paulista. Né? Itanhaém. Obrigado? Um grande beijo de Marcos Mestre. Então eu resolvi. Mostrar para você. Que eu estou vivo aqui. Ok? Primeiramente. Obrigado. Obrigado pelo like. Ah mãe. Mantenha aí. Mantenha aí. Mantenha aí. Que eu vou falar alguma coisa. Que pode interessar você aí. Que estão com problema de respirar. Aqui nós não estamos com problema de respirar. Porque está chovendo. Está chovendo. Graças ao bom Deus. Está chovendo. Ó lá. Né? Está chovendo. Então não tem problema de respiração. Ok? Que é uma grande virtude. E. Na verdade. Não é criticando não gente. Não. De forma nenhuma. Que a evolução faz parte de nossas vidas. E nossa geração. Que aí vem. Não. Não estaremos chegando Marte. Em. Na Lua. 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 Marte. Saturno. E aí vai né. Sabemos o quanto. Lua. Esse pessoal. Que. É. São. Totalmente. Fala irmão. Tem conflito. Tem conflito na maquina. É lá na frente lá. Na mesma caçadinha. Lá no ventilador. Lá na frente. Pode ir lá. É. Na mesma caçadinha aí. É. Pode ir lá. Que a menor. Tá lá. Tá aberto lá. No ventilador. Aqui nós estamos. É. Nós temos aqui. Um trabalho a fazer. Uma missão a fazer. Aqui em Taem. Então aqui tem meu primo. Tá meu filho lá na frente. Que é autorizado por várias empresas. Né. Chegou agora um cliente agora. Vocês viram aí. Escutaram né. É. Chegamento é lá na frente. Ok. Então eu. Dividi né. Na verdade. Passei para meus filhos. Meu filho. Minha filha. Cada um fazendo uma parte. Para mim que sobra um pouco. Pouco trabalho na verdade. Que eu também não. Não dá pra fazer tudo né. Então aqui eu só trabalho com refrigeração. Ó. Ligou. Ó o barulho. Ok. Pera aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse frigobar. Ele já me deu maior canseiro. Ok. Já me deu maior canseiro. Mas agora. Nós vamos inter. Cadê o like. Caralho mano. Dê no like aí porra. Tá zero. Caralho. Não pode ser. Não pode ser. Aqui ó. Frigobar. Vou mostrar para vocês aqui ó. Ó. Totalmente gelado. Quem me acompanha já sabe. É totalmente gelado. Já está aqui ó. Vou mostrar para vocês aqui. O termômetro que aqui está. Ó. Tá dando para ver aí legal. Tá abaixo de zero né. Então quer dizer. Esse frigobar tá. Top. Tá. A água tá bem geladinha aqui. Eu ponho sempre uma água para constatar. Ok. Obrigado. Puta. Teve um. Um. O amor. O amor de Deus aí. Que deu o like. Porque não é possível não dar o like né. Tem que dar o like cara. Vamos conversar um pouquinho. É. Eu vou embora. Eu tô veinho. Vim na Constituição Civil. Na Youtube. Fiz várias coisas aí. Como vocês conhecem. Marcos Mestre tem. Vários segmentos. Né. Vários segmentos. Então eu quero dar um. Um. Pra. Na refrigeração para vocês. Estão aí começando. Que estão novinho. Né. Meu diploma é de 80. Meados de 80. Então já faz mais de 40 anos. Que eu tenho. Tenho meu diploma da Argos. Argos. Em Osasco. Foi quando eu fui lá. Começar com meu. Com a minha etapa de refrigeração. Então eu sempre trabalhei com parte comercial. Com mercado. Com açougue. Principalmente. Né. Então trabalhei na Iacute. É. Trabalhei na Iacute. Quando ela começou. Tá bom. Pra quem não sabe aí. Trabalhei na Iacute. Quando ela tinha geladeirinha vermelhinha. Que ela não tinha conhecimento nenhum. Nosso Brasil. Eu consertava. Consertava pra Iacute. Né. Geladeirinha vermelha. Pra ela poder pôr o produto dela. No mercado. Isso em meados de 80. Por aí. Aí. Iacute agora tá. Billionária. Né. Mas trabalhei com japonês. Estudinho aí. Ok. Trabalhei no Ceasa. Com câmara frigorífica. Trabalhei em camas de semente. Com torres. De refrigeração também. Trabalhei com amônia. Trabalhei também com. 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 Com fábrica de sorvete. Na base de salmoura. Pra testar com batata. Né. Naquele tempo. Nós não tinha tecnologia. Meti a batata dentro. O ovo dentro. Pra testar a intensidade. Pra ver se estava gelando. Era o bits 1. Bits 2. Bits 3. Bits 4. Dá o like gente. Dê no like essa porra aí cara. Certo. Eu vou almoçar daqui a pouco. Tá bom gente. Um like. Muito pouco. Muito pouco. Para esse ensinamento. Um like é muito pouco para esse ensinamento. Aqui é Marcos Mestre. Visto por mais de 220 países. 19 canais na Youtube. 7 canais monetizados. 7. Não é um não. 7 canais monetizados no. Aqui no Brasil. Visto por mais de 220 países. Então. Dê no like aí porra. Um like. Isso aí foi um amor de Deus que veio. Quero ver mais like aí na live aí. Tá certo. Então vamos conversar sobre refrigeração. Ok. Ok. Então que eu. Calma. Vem. Obrigado. Deus abençoe. Sempre. Gente. A refrigeração. É uma coisa impressionante. Impressionante. Em 92. Eu parei de trabalhar com câmara frigorífica. Com ar condicionado. Com. Com. Expositoras. Balcão. Frigorífico. Pista aí. Tudo mais. Ok. Em 92. Aí eu resolvi me aposentar. Que. Eu tinha tudo gratuitamente. Num. Nesse mundo. Nesse mundo. Não tinha. A Youtube. Depois que eu vim montar o canal da Youtube. Beleza. Tá chegando outro cliente aí. Fala irmão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vem. Como é que tá as coisas? Eu tô numa live aqui. Pra falar. Não. Pode fazer. Quer ver o. Não tem que comprar o conselho do microondas assim. Pra vender? Pra vender? Você quer levar agora? Não. Vou mandar pra menina. Que ela quer. Então. Eu tenho a partir de 200 reais microondas. É só vim aí que eu ajeito na hora. Se quiser levar agora. Já ajeito um. Já tem ajeitado aí. Vou ter que mandar pra ela. Pra ela. Pra pegar aí. Porque ela tá pra cidade. Olha. Beleza. Beleza? Tá na live aí ó. Tá vendo meu irmão? Tá chovendo. Tá aqui que tá aí chovendo. Mas o irmão veio atrás de microondas. E eu tô aqui. Mas pode vir aí. Qualquer momento. Pô. Tem a todo momento. A partir dos anos reais. Um ano de garantia. Se não gostar eu troco. Se quiser o maior. Também eu troco pelo maior. Ei. Dê no like. Estamos abertos aqui na chuva. Pô. Tá bom irmão? É que ela mandou passar aqui. Pra ver. Pra mandar pra ela. Não. Pode mandar vir aí. Tem a partir de 200 reais. Pô. Pode vir aí. Pô. Aqui tá o irmão. Tá chovendo. Pô. O povo tá saindo de casa. Não querem ficar dentro de casa não. Pega o sinal aqui né. Hã? Pega o sinal aqui. Então. Vamos lá. A refrigeração. É um caso. Muito importante. Nosso pai da terra. Porque nós estamos tendo o aquecimento global. Aonde compõe. A reciclagem. Por que reciclagem? Porque tudo está sendo destruído. E estamos tendo que reciclar. Quando não vai para o meio ambiente. Que é a terra. Então eles estão entupindo. Entupindo a terra. Com. Eletro doméstico. Carros. Bombas. E agora com. 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 Drones. Que se estragam. Bombas. E outras coisas mais. É. Entulho né. De obra. Eu mesmo tenho no canal. Marcos Mestre 1. Construção. Põe lá. Marcos Mestre 1. Pronto. Vai sair lá. Tá certo? Marcos Mestre 1. Aí vocês vão verificar. Que eu faço reciclagem. Desde 2011. Que assim estive na YouTube. Agora vai para 2012. 2012 não. Vai para 13 anos de YouTube né. 13 anos de YouTube. Até a fundo. Agora ligou aqui ó. Ó. Ligou o frigobar. Tá vendo. Ele está ligando e desligando. Mostrando que está tudo normal. Ok. O que? Arruma. Se não arrumar. Se não arrumar. Tem gasolina isqueira aí mano. Mete gasolina isqueira. Oi. O que que você quer? É. Arita 6263. Minúscula. Arita 6263. Arita. Isso. MN. Concerto. Pode pôr aí. Que você já pega o. Arita. Arita 6263. Então você pôr aí. Que já sai para você. E você já fala com o eco. Ok. Estão abertos gente. Aí ó. Meu irmão está ligando aqui para a patroa. Está vendo ele aí ó. Está aberta a porta. Que é ao vivo. Daqui a pouco eu vou almoçar né. Não sei nem. Nem se eu vou almoçar hoje. Se eu não vou. Cadê o like. Cadê o like. Um like. Vocês são mão de vaca mesmo hein. Solta esse like aí pô. Manda bala aí. Beleza. É. O irmão está conversando sobre microondas lá. Está vendo. Então. Então vamos falar de refrigeração. Refrigeração gente. Eu sou bem da antiga né. Eu sou bem da antiga né. Tempo que não existia bomba de vácuo. Não existia nitrogênio. Para mim não existe até hoje né. Porque eu não uso. Eu não uso porque. Olha que fator legal. Pessoal. Dê um like. Eu quero ver mais um like aí. Que porra mano. Vocês são um mendigo mesmo hein. Dê um like aí. O nitrogênio. O que que é. O que que ele foi. Bom. Na. 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 Na minha concepção. Na minha concepção certo. Ok. Você pode usar nitrogênio. Você pode usar bomba de vácuo. Você pode usar o que você quiser. Sem problema nenhum. Não sou contra nada. Só que. Eu aprendi lá na antiga. Aonde a gente consertava equipamento. Agora não conserta mais equipamento. Agora troca-se peça. O que acontece. Aí a peça está com defeito. Like gente. Um like. É muito pouco hein. Não estou gostando não hein. Vou fechar a live. Desse jeito hein. É pô. Você é louco. Aí não dá né. Então. O nitrogênio. Inventaram. Para. Descobrir vazamento. Vai nesse canal. Eu descubro vazamento. Sem usar nada. E é muito rápido. Porque você vai ter que ter aquele tamborzão de. 500 quilos. Que é explosivo ainda. Que pode estourar sua casa aí. E acabar com sua vida. Para que? Se você. Se você pode. Na. Inteligência. Na experiência. Testar o vazamento. Sem problema nenhum. Sem usar nada disso. Sem usar nitrogênio. Bomba de vácuo. Se. Se. Você tem que retirar o ar. Totalmente. Do sistema. Para poder. Não ter umidade. Agora. O que eu quero dizer. Para vocês. Aqui ó. Vem para mim. Cadê o like aqui. Quero ver mais um like aqui. Se não der um like aqui. Eu não vou. Falar do segredo hein. Quero ver. Mais um. Quem tem capacidade aí. De ter amor no coração. Caramba. É difícil. É por isso que está. Marginalizado. Tudo nas nossas vidas. Porque as pessoas. Não querem ajudar. A quem precisa. Olha lá. Ligou de novo. Ó. Ó o frigobar. Pera aí. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Olha lá. Ó. Ó. Ele parou. Descongelou automaticamente. E vai gelar automaticamente. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ok. Vamos lá. Então. É. Sei que muitas das pessoas são. Ao contrário. Do que os antigos. Sabem. Mas. Quero dizer para vocês. Que. Tudo isso que está acontecendo. No mundo. Veio de algum lugar. E esse lugar. Veio daquelas pessoas. Sabe. Que começaram tudo. Começaram tudo. Começaram tudo. Começaram tudo. Compreendeu. O que que acontece. É. Um semelhante. Eles. Aprendem alguma coisa com nós. Que são da antiga. Que já vimos tudo isso acontecer. E relatam né. Alguma coisinha. E botam no mundo. Para ver se é aprovado. Se acontece alguma coisa de bom. Mas. O que sucede. É que essas pessoas. Não sabem. E usam. O momento. Para. Prosperar. Sem saber. O que está acontecendo realmente. E o que é na verdade. E aí irmão. Espera. Não é. Ela está vindo. Ah é. Espera. Ok. Obrigado. Pompilho. Obrigado. Leandro. Obrigado. Leandro. Tudo bem com o senhor. Tudo bem. Aqui estou. Chuvoso. Há um dia chuvoso aqui. Obrigado pelo like. Abriu né. O que. Pô mano. Tanta gente. Que já passou por aqui. E os cara. Não ajuda. Tem que ajudar. Ok. Quem. Tá nada. Nem veio hoje. Nem apareceu hoje por aí. Então gente. É. A refrigeração. É assim. Vou falar para vocês. É. No meu. No meu antigo né. Em meados de oitenta. Meados de oitenta. Aí oitenta. Noventa. Cem. Quarenta anos atrás. Entendeu. É. Os homens. Tem. Tem um ponto oito. Tem um quarto. Tem um sexto. Tem um terço. Tem um terço. Não importa. Aí que ele faz. Ele fraciona a capacidade do compressor para estabilizar para um e outro. Então, eles fracionam, não tem como. Eles fracionam um motocompressor em várias partes para que ele supra. Supra é aquele cara, né, mano? Você tá ligado, né? Então, dê no like, hein? Quero ver like aí, cara aí. Dois likes? Ó, foi do meu amigo aqui, Leandro. E vamos lá, pica o pau aí, hein? Vamos pôr like na live aí. Então, eles fracionam, tá certo? Fracionam um único elemento, cortas em pedaços para dividir um pouquinho para o cara que é mais fraquinho, outro pontinho para o cara que é mais fortinho, e aí vai. Então, fracionam um motor que não tem condições, é de ser dividido. Então, eles fazem a divisão de uma coisa que foi feita para gelar. Então, gelar menos, 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 e menos, menos. Tá entendendo? Tudo isso para quê? Para pôr uma placa. Aonde? Controlar pelo seu diodo, pelo seu capacitímetro, pelo seu capacitor, entendeu? Pelo seu resistor, e vai fracionando um motocompressor que tem uma longitude de funcionar 50 anos, num determinado funcionamento só, não, eles fracionam, para que eles ligam e desligam, ligam e desligam, ligam e desligam, num período mais curto, para oferecer um trabalho menos, do que no seu total. Então, para quem conhece e sabe, aqui tem café no bule, aqui é zica. Quero que se foda a indústria. Ele fraciona o motor, para que você tenha, não, vou pôr para gelar, vou pôr isso, vou pôr aquilo, vai fracionando. O motocompressor, que é para dar uma partida só, ele dá 10 partidas. E vocês bem sabem, quem entende sabe, que cada partida que dá, ele entra auxiliar e dá uma reação, aonde que os componentes elétricos, com o seu desenrolamento, eles sofrem, pela sua partida. Porque, qualquer motocompressor, que se eu ter mostrado, não estiver funcionando, e estiver congelando tudo, pelo fato do seu aparato, não estiver ligando e desligando, na sua temperatura, para não congelar, ele liga e desliga. Quanto mais partida dá, no equipamento, mais energia vai dar, para dar o tranco. E esse tranco, é que faz com que a queima, se venha recente. Então, esses caras aí, que estão aí, com vocês aí, que, fazem, esse tipo de geladeira aqui, tá vendo aí? De duas portas, nem vou dizer o nome dela, Bolsobite. Bolsobite. aí, eles põem aquele monte de elementos eletrônicos dentro, parou de novo, vocês escutaram, parou de novo, mostra que está ligando e desligando o frigobar aqui, cadê o like? Ok? Então, esses caras que põem, que fazem essa geladeira, com um monte de placa eletrônica, para quê? Para que esse absurdo, essa roubalheira? a geladeira é feita só para gelar. Era só feita para gelar. Ligar, desligar, gelar, pá, pronto. Já era. Não é feita para piscar, para avisar que a porta está aberta, que a porta está fechada, as coisas estão estragando, só ficam na orelha do consumidor. Uma geladeira aqui poderia custar dois mil reais, custa cinco, seis, sete, oito mil reais. E outra, ferruja tudo, apodrece, ferruja, porque na verdade, a geladeira de hoje, além de ferrujar, ela tem uma impermeabilização péssima, porque era lã de vidro, não tinha problema de pré-condensador, não tinha problema de enferrujar, ela durava miliano, né? A gente, na minha época, a gente trocava a cor, a cor da geladeira, por tanta existência que ela tinha de funcionamento, agora não. Agora a gente manda para sucata, para poluir o mundo, para reciclar novamente, para gastar tudo de novo, e ficar mandando essa poluição para o mundo e acabando com o nosso ar. vamos ter que andar com o tambor nas costas, com o tambor nas costas de oxigênio e pagar a respiração nossa, se quiser, se não quiser, vai para o saco. Vai aqui no live. Vai aqui na live. gente, eu acho que eu devo ir embora. É, eu devo ir embora. Está chovendo, eu vou ver se eu almoço agora, bora para casa, meus cobertores estão me esperando, meu gato está me esperando, está frio demais para ele, ele precisa ir, eu preciso ir lá ver meu gato, ele dorme comigo. Ok. Leandro, obrigado, Leandro, Paulo Filho, obrigado. Obrigado, Leandro, nós, estamos juntos. Então, o mundo nos diz que estamos virando a casaca para todos os lados. Estamos virando, salve, mestre, salve. Estão virando? Estou aqui, é, vivo, esperto e tomando uma breja. É, nós. Então, um beijo para vocês, eu vou embora e amanhã eu volto com uma nova live para vocês. Falou? Obrigado, olhando aí, o Leandro aí. Estamos juntos. Amanhã nós conversamos mais sobre refrigeração. Porque esses pilantras, ser vergonha, estão cada dia pensando que geladeira é espaçonave e mudando todo o sistema dela, entendeu? Mudando todo o sistema da geladeira, metendo placa, um monte de coisa, coisa e tal, mudando gás e complicando nossa vida para que a gente não possa consertar mais. Mas brasileiro conserta tudo, tudo, pode ter certeza. Brasileiro conserta tudo e não tem para ninguém. Tá bom? Amanhã eu volto com vocês novamente numa boa live. Falou? Um forte abraço, fica com Deus e amanhã nós estamos juntos na mesma live. eu vou ver se eu tiro um tembinho e vou fazer uma live com vocês. Falou? Ok. Então aqui, come on. Eu vou, não, vou mostrar para vocês aqui primeiro, peraí, eu vou mostrar aqui o frigobar aqui como tá. Tá parado? Peraí, peraí, peraí. Peraí. Com a minha cadeira aqui, ó, aqui, oxi, vai aqui, aqui, aí. A cadeira tá aqui, deixa eu puxar lá pra lá. O frigobar que eu vou entregar aqui já está funcionando. Ó o barulhinho. Tá ouvindo aí? Tá funcionando, ele liga e desliga. Ok? Vamos mostrar aqui para vocês aqui. Eu vou entregar ele agora. Ele tá de rosca aqui, mas vai sair amanhã. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Vem. aqui não tinha nada. Eu pus esse painel aqui para ficar bonitinho. Ok? Ele tem vidro duplo. Tá? Ó. pra nós encerrar aqui. Ela aí. Ô caramba. Ela aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha. Vou tirar o termômetro aqui. Olha. Tá vendo aí? Bem geladão. ok? A placa. A placa totalmente repleta. Ó. Ele gruda o dedo. Ó. Ele gruda o dedo. Ó. Ok? Toda branquinha. E é isso aí. Espera aí. Espera aí que eu já volto já. Espera aí. E aí? Conseguiu? Eu acho que é que é rápido. Até cinco horas eu tô aqui. Até cinco horas. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se uma geladeira pesa de 30, 40, 50 quilos, então, 5x5, 25, dá 25 reais uma geladeira, ok? Em termos, estamos acabando com o planeta Terra, poluindo tudo isso aí que você está vendo aí, essa transformação aí de epidemia, de expulsão do ser humano da Terra, matar todos eles, não vai salvar ninguém. Porque o que eles estão fazendo, estão acabando e determinando a extinção do ser humano. Aonde na Terra a gente tem que plantar, não vai plantar mais. Porque além do entulho da construção civil, né? Eu fiz parede de entulho, né? Pegava os entulhos, fazia a parede para mostrar para vocês que a parede com o entulho é uma coisa que resolve a solução da construção civil, né? O povo não está nem aí. Ele quer que se foda, que cabe como o mundo mesmo já era. Entendeu? Então, em relação aos eléodométricos gerais que fabricam, também vai ser pior ainda, que é ferro. Pior do que o entulho da construção civil. Porque sabe que o minério, aí vai ter plástico no meio, vai ter um monte de coisa envolvido. Então, estamos acabando com o nosso... Ah, o que vai acontecer? Vamos ter que usar um tambor nas costas de oxigênio. Vamos ter que pagar oxigênio àqueles que vão sobreviver para poder ter a aniquilação do planeta Terra. Porque esse mundo, quem está aniquilando, são os próprios seres humanos. Bom, vocês podem analisar que é a guerra, né? Embora a gente não tenha noção, a gente não tem noção do acontecimento que está tendo nesse momento na Ucrânia, na faixa de Gaza, na Rússia. E vários caras bestas que não têm cérebro estão só preocupados de matar uns aos outros. Então, isso aí está poluindo todo mundo. E mal sabem eles que eles deveriam ser aniquilados. Eles deveriam ser aniquilados para acabar com esse problema gravíssimo que estamos tendo no planeta Terra. São Paulo, que é uma terra de prosperidade, é uma terra de conforto, de estar todos estrangeiros. Eles não estão só matando os brasileiros. Não estão, de forma nenhuma. Eles estão matando todo o planeta Terra. Porque aqui estão vários países embutidos aqui em São Paulo. Estamos com pior ar. Por quê? Não estamos culpados totalmente. Estamos culpados, sim. Provavelmente. Por uma pequena fase, uma pequena etapa, uma pequena parcela. Mas que o mundo está aí, se derretendo por aí, está transformando para nós isso aí. Além do porquê, temos também um grande problema, que é o maior dos nossos problemas aqui no Brasil. que temos os, as, is, pessoas que são contra o governo. Então, o que acontece? Pagam para botar fogo para ver incendiar. Isso é o demônio, não é coisa de Deus. É o demônio que está incutido na mente de muitos aí que estão contra o governo. Embora não sejamos nem a favor nem a contra o governo. Mas, que se o governo está lá, temos que ajudar ele para ser o melhor sempre possível. E para que outro entre lá e seja melhor do que ele. E assim vai. É a natureza de Deus. Mas, muitos daqueles têm o diabo no coração. E querem ver o mundo pegar fogo. Para que ele possa ganhar a próxima eleição. Então, isso é um grande problema de nossas vidas. Nós todos somos seres humanos. Como nós todos somos iguais. Então, nem Hitler conseguiu vencer o mundo. E que dirá eu ou você aí. Então, temos que ter um pouco de consciência que nós não podemos pagar para respirar. Ok? Ok? Meu, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Dá o like aí. Três likes é pouco, hein? Três likes é bem pouquinho. Para essa multidão que veio aí hoje comigo. Ok? Aqui está chovendo, tá aí, hein? Estamos respirando muito bem. Muito bem. Estamos sem problema de... Vitor Andrade. Estamos juntos, Vitão. Obrigado. Deus abençoe sempre. Eu resolvi fazer uma live hoje aqui, né? Para agradecer a todos aqueles e aquelas que estão comigo nesse momento. Fico muito agradecido, né? No canal de geladeira. Onde eu posso me expressar. Aproveitar. Fiz meia oito, né? É dia treze, né? Dia treze agora. Três sexta-feira ainda. Treze sexta-feira. Fiz meia oito. Quer dizer, estou no caminho dos setenta. Logo mais eu não sei se eu vou estar. Então, eu quero agradecer a todos aqueles e aquelas que me ajudam, né? Os meus canais, que Marcos Mestre já tem dezenove canais. Sete canais monetizados. Vou pôr o oitavo. Eles não querem deixar nem eu monetizar meu oitavo canal. Ele fala que eu tenho muito canal monetizado. Eu acho que ninguém tem tanto canal monetizado que nem eu. Dinheiro? Ah, não ganho. Merreca. E o YouTube paga quase nada. Quase nada. Eu não acerro, eu vou falar uma palavra aqui não. Mas o YouTube, pelo amor de Deus, só enche o cu de dinheiro e deixa nós sem porra nenhuma. É, é. Primeiro canal meu tem um. É muito não. Quarenta mil inscritos aí, é. Quarenta mil inscritos não é quase nada, né? Pra chegar a um milhão tá difícil demais. Pra chegar a cem mil já tá difícil. Entendeu? Chegar a um milhão. É. É. Vitor Andrade, meu nível foi de cinco, vinte e oito firme. Bom demais, viu? Tá aí, ó. Vitor Andrade. Daniel Pompilho. Leandro Pompilho. Obrigado. Obrigado mesmo. Nesse... Tá frio. Peraí pra vocês, tá frio aqui. Tá frio. Vamos falar um pouco de geladeira? Vamos falar. Deixa eu ver. Se eu entro no foco. Eu nem vou mostrar, né? Eu tenho muita geladeira aí, ó. O pátio meu tá todo cheio até lá, tá chovendo. Tem geladeira aqui dentro, tem pra todo lado. Tá entendendo? Geladeira aqui no farto, aqui tem em casa. Tá no meu... A minha garagem tá tudo cheia, eu ponho meu carro pra fora, porque não cabe. Tem geladeira aqui pro verão. Então, gente. O mundo tá muito cruel, certo? Muito cruel. Os industriais, as fábricas, Estão detonando nós. Você já viu falar que o pão de forma Tá com cachaça? Já viu falar? Nunca viu? Então, fica sabendo. Que o nosso pão de forma A maior parte tem muita cachaça. E a gente bebe cachaça sem saber, mano. É mole um negócio desse? É, pô. A gente bebe cachaça sem saber. Como é que pode isso? Tem cachaça... Eu sei que põe um pouquinho de cachaça e tal, pra poder... O pão... O pão crescer, tudo bem. Mas tá tendo tanta cachaça, bicho... Que a gente anda bêbado e não sabe. Pensa que tá tomando cachaça e tá comendo pão. Pão de forma com cachaça. É, pô. Então, pão de forma com cachaça, a gente anda bêbado e não sabe. Então, tem muita coisa aí que tá acontecendo. A gente tá sendo drogado no alimento e não sabemos. Tamo ficando loucão, né? Tamo ficando loucão. E a mulher fala, você tá usando o que agora? Eu tô usando, comendo pão de forma. Pão de forma, deixando a gente loucão. Quer dizer, sai mais barato, né? Sai mais barato que o crack. Sai mais barato que o canob. Sai mais barato que a maconha. Sai mais barato que tudo. Que a coca, né? Coca. Agora a coca. Coca-Cola. E aí, irmão? Não deu jeito, não? Ela tá vindo aí? Puta que pariu. Meu pai do céu. Tô com... Ela quer levar o micro-ondar hoje? Não, não. Ela tá trazendo a filha dela pra ir no colégio e ainda vai passar aqui. Ah, vai passar pra conversar, né? É. Ah. E eu tô na live aqui, ó. Eu vim hoje, mas eu vim amanhã. Aí, eu tô na live, pô. É, olha. Olha, beleza. Aí, sim. Tem 29 pessoas te vendo aí agora, nesse momento, no Brasil. Não sei de onde que é. Tá aí. Tá aí, ó. O que eu tô dando aí? Alô? Ó, a música. A música não pode ter aqui. A música pode ter. Não, não pode. Não pode ter, senão eles bloqueiam aqui. Obrigado. Bom, eu acho que eu vou entrar a uma hora de live. Tá muito bom? Bom, amanhã eu volto pra trocar mais uma ideia com vocês sobre refrigeração. Mas a única coisa que eu posso dizer pra vocês nesse momento, que a refrigeração é uma roubalheira, tá? Geladeira que é pra custar aí, dois mil reais, tá custando seis mil reais. Aí, os caras põem placa, põe um monte de coisa e coisa e tal. Para que ela quebre e você possa vir comprar outra geladeira. Então, fica muito esperto. Geladeira, quanto mais cara, mais problemática. Agora, ligou, ó. Olha lá. Tá vendo? O frigobar ligou. Ok? O frigobar ligou. Tá vendo? É o frigobar importado. Já ligou. Ele tá ligando, desligando. Isso mostra que tá tudo ok. Tá chovendo aqui, tá chovendo aqui. Então, é... Geladeira, na minha opinião, Quanto mais cara, mais você se fode. Então, fica esperto. Fica esperto. Porque a pegada é muito grande. Tá? Frost Free É uma geladeira boa. Só que ela tem muitos componentes elétricos que vem a queimar. E com certeza, você vai se ferrar. Você comprar placa seca, que não é Frost Free, melhor coisa. Eu aconselho vocês. Vocês vão ter menos problema e vão ter uma geladeira bem melhor do que a Frost Free. Entendeu? Placas caras, problema caro. Técnicos que vão lhe usurpar. Entendeu? Então, melhor você comprar duas e dois mil e quinhentos. Que vai dar cinco. Por que comprar uma de cinco? Por quê? Porque se tendo duas, você quebrou uma, você tem outra. Agora, você compra uma, Frost Free de cinco pau, você... Quando quebrar, você não tem nenhuma. Você fica na mão. E outra. E é foda. Os caras metem a mão mesmo. Estão ganhando dinheiro, sabe? Tem muita... As maiores populações de quem conserta gostam de pegar esses B.O. Porque aí te rouba até o fundo das calças. Entendeu? Então, hoje em dia, eles fabricam coisa pra te roubar. Essa que é a verdade. Te assaltar. Te assaltar de colarinho, ó. Não vai nem preço. Tá entendendo? Você não pode nem falar nada. É a... É a dar a divindade de Deus. Que esse mundo está no fim. Mas está no fim mesmo. No fim mesmo. Entendeu? Porque, na verdade, a refrigeração é feita pra gelar. Somente pra isso. Pra gelar. Conservar o alimento. Agora eles fazem coisa pra poder te enganar. Ao invés de você pôr o azulejo na sua cozinha. Deixar bonitinho. Não. Você compra a geladeira bonita lá que o povo vai só ver a geladeira. Não vai ver mais seu azulejo. Não vai ver mais sua pia. Aí, conhece o azulejo ou o seu micro-onda. Tá bom, gente? Então, até amanhã. Amanhã eu volto a conversar com vocês de novo. Um grande e forte abraço. Obrigado ao Vitor. Obrigado ao Daniel. Obrigado ao Leandro. Obrigado a vocês que estiveram comigo. E amanhã nós volto a conversar sobre a roubalheira do planeta Terra. Ok? Tanto que, ó. Calma. Amanhã eu tô de volta. Vai ver ao vivo aí. Marcos Mestre já era. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Fica com Deus. E até amanhã. Um grande e forte abraço de Marcos Mestre. Se inscreva. E esteja com nós. Valeu. Obrigado. Obrigado.